Música Passe com a minha vida É tudo que tenho Percebe Refaz a morada Habita em mim Me pegue em teu corpo Me acalme em teu corpo E a minha essência Reza Teu cheiro É tudo que tenho Percebe o meu nome Habita em mim Me pegue em teu Me acalme em teu Sou Deus Sou eleito E a minha essência É exame Teu cheiro Teu cheiro Essa noite Deus fez muito no nosso coração Se a gente quiser, a gente leva esse perfume pra casa Quer levar? Quer levar? A maior riqueza que a gente pode ter Neste mundo É se parecer com Cristo Que as pessoas olhem pra nós E nos nossos olhos vejam Jesus Que elas escutem a nossa voz Mas que seja Jesus falando pra ela Seria tão bom, né? Que o nosso abraço seja um abraço que cura Que tudo que a gente vier a fazer Tudo que você vier a fazer a partir desta noite Que você faça como se Jesus fizesse E aí o mundo vai ser melhor E um dia o céu vai ser nosso Amém? Com as suas mãos mais altas você pode Você saiu da sua casa e não foi à toa Nós saímos lá do Paraná pra estar aqui com vocês Não foi à toa